Zandemir, a questão de Jeová, Jeová está se filhando ao PSB, como é que você vê o seu colega saindo do PT e indo para o PSB? É uma decisão pessoal dele, a gente tem que respeitar, é uma questão de fórum íntimo, né? É uma decisão extremamente pessoal, seja lá qual foi a legenda partidária que ele escolha, compete exclusivamente a ele, porque é uma questão de ordem pessoal.